Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Evangelho de hoje, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Capítulo 9, versículos 18 a 24. Num dia em que Ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Jesus perguntou-lhes então, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Jesus ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. E acrescentou, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes do sacerdote e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Em seguida, dirigiu-se a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Palavra da salvação. Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Ouvimos o Evangelho. No Evangelho, vemos a figura de Pedro. Importante. Sim, certa vez, Jesus lá estava. Já estava com os seus apóstolos. Estava com os seus discípulos. E pergunta, Quem diz os homens que eu sou? De boca em boca, dizia-se que ele era um homem de Deus. Ou João Batista. Ou um dos profetas. Mas Jesus, fixando os olhos em seus seguidores, os apóstolos, pergunta-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? De modo franco e ardoroso como sempre, o apóstolo Pedro responde em nome de todos eles. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Belíssima profissão de fé. Uma das mais belas. Por isso Jesus lhe diz, Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é a pedra. O sinal visível da continuidade e da unidade na igreja. Essa igreja que é de Jesus. Que tem as portas sempre abertas para receber a todos. E ele realiza, Pedro, essa sua missão, como sinal de unidade. Como essa pedra fundamental da igreja exerce essa sua função de unidade confirmando os irmãos na fé e na prática da fé. Missão que é continuada através do tempo e nos nossos dias pelo Papa Francisco. Mas a unidade na igreja não é uniformidade. Jamais. É a unidade na diversidade de dons, de costumes, ritos e mesmo de formulações doutrinárias. A diversidade confirma e solidifica a unidade. Então, o que é a igreja? A igreja é o sinal sacramental, visível, presente na história da unidade do Deus uno e trino. Vivemos a unidade e sempre mais em meio à diversidade, sinal desta unidade eterna que é a unidade de Deus. Inscreva-se, Vim, tchau! Legenda Adriana Zanotto